O que é o Charlie Garcia? Em relação ao Brasil e à América Latina, aos outros países da América Latina? Bom, uma peculiaridade que vale mencionar como ilustração para esse aspecto é que, depois de um determinado concerto da gente, por exemplo, encher a bomboneira numa noite e ter uma reação sobrenatural superbonita e recebendo as pessoas depois no camarim, eu lembro com muita clareza de um garotão que estava chorando nos ombros dos amigos e tal, e quando ele chegou a mim, para tirar uma foto, alguma coisa assim, da opinião dele, ele me pegou pelo colarinho e falou, quando é que os brasileiros vão entender que os paralamas são uma excelente banda argentina que também canta em perfeito português? E voltando àquele verso da música do Charlie, Hablando a Tu Coração, que é uma das músicas dele, foi uma das primeiras músicas do Charlie que a gente ouviu, inclusive, que é uma parceria dele com Pedro Asnar, esse verso é muito sintomático porque ele mostra muito como, de alguma maneira, o Brasil sempre entrou nesse universo da América Latina com essa, como é que se diz, com essa força. Eu sempre me chamou a atenção, quer dizer, nós somos de gerações diferentes, sempre me chamou a atenção o entrosamento dos paralamas com, sobretudo, o rock, a música pop feita na Argentina. Como é que se deu isso? Como é que foi a aproximação de vocês com o Fito Paz, com o Charlie? Como é que surgiu isso? A gente, a primeira vez que a gente foi lá, foi em Córdoba, na Argentina, em 86. A gente é Blitz, paralamas e Blitz, um festival. E a gente chegou lá e ficou impressionado com a cena que estava acontecendo ali, que era uma coisa parecida com a do Brasil, a gente não tinha conhecimento. Era um festival grande, tinha Fito Paz, o Charlie Garcia, Soda Stereo, outras bandas. Sumo. E a gente ficou impressionado. E era música de muita qualidade, os músicos excelentes. Esse foi o nosso primeiro contato. Não, não passa o tempo, ao menos para mim. Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou traque, traque, traque. Todos os perfumes, todo aquele lugar. Todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você. Cada amor é um velho e cada anoitecer. Toma o seu tipo de paz. Toma o seu amor, solando o amor. Toma o seu amor, solando o amor. E lançam seus olhares Sobre eu e você Yeah, yeah Veio todo mundo A rádio e a TV Veio o comissário Anjo pro céu também Todos querem algo, sangue ou não sei o que Em todo o universo Nada lhes dá mais prazer Yeah, yeah É o mesmo amor Seu louco amor Permete-ho amor Seu louco amor Permete-me amor Seu louco amor Permete-me amor Seu louco amor Amém. 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 Éves, tem um verso seu que diz, eu vi o meu passado passar por mim. Como é que é ver o seu próprio passado passando? Bom, isso foi decorrência de um momento de mudança de vida mesmo, o final de uma relação, eu me mudando de casa, porque eram tantas lembranças difíceis de lidar com. Então, remexendo todas as minhas coisas, eu que sou um poço de desorganização, eu fui pegando todos os meus rabiscos, todas as minhas lembranças largadas aqui e ali, então eu acabei escrevendo essa música como decorrência, né? Eu hoje joguei tanta coisa fora, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora e a casa fica bem melhor assim. Enfim, uma canção decorrente desse esforço que não é de nenhuma maneira um hábito na minha vida. Ao contrário, eu sempre fui a minha mãe, sempre carimbou isso como um poço de bagunça ambulante desgovernada. Você costuma repassar o passado? Eu costumo fazer algumas crônicas dos momentos que são muito intensos, muito significativos e tem coisas, por exemplo, que são simbólicas de determinados momentos muito claros da minha vida e tal. Por exemplo, quando eu escrevi uma música que eu mandei para a Marina sobre as turbulências do romance que eu vivia naquela época, que eu dizia, você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz, me disse vai e eu não fui. Everton, você acredita em destino? Ao longo dos tempos eu fui desenvolvendo o meu conhecimento e sensibilidade no campo espiritual, os contatos com algum centro, algumas pessoas que têm mediunidade elevada e tal. Então eu acredito nessa coisa dos fluxos de energia, do caminho que você planejou mesmo antes dessa encarnação, você planejava nos teus sonhos, nos teus vetores de progresso, de mais elevação da tua alma. Então que você veio aqui vestir essa camisa para lutar com determinadas limitações, batalhas, ansiedades e buscas e tal, para você eventualmente conseguir superar isso e retornar para o plano espiritual com a vibração mais luminosa. Não, não pode ser feliz com tanta gente abrindo. Não, não pode ser feliz com tanta gente abrindo. Não, não pode ser feliz com tanta gente abrindo. Não Gracias por consultation, ohne, qualquer um ourselves. Mind o que estamos talking a minha família e sim em seu nome já que você sabe, para você progresso. Não, temos isso aqui, tem uma peleão muito alta, Depois 영상 que eu acho bairro particularmente abrindo com chega lá cerca. com tanta gente falando, falando por redutor quero que me escuche e que te abra estou falando, falando falando no coração não 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 pode ser feliz com tanta gente falando, falando por redutor não dame tu amor a mim estou falando, falando falando tu coração não importa meu linguagem nem as palavras nem as fronteras que separam nosso amor necessitas alguém que te acompanhe se você estou falando, falando estou falando, falando estou falando, falando não 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 pode ser feliz não não pode ser feliz com tanta gente não 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 Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia junto a gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Me vale desse discurso panfletário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obriga a votar por qualquer trocado Por um par de sapatos e um saco de farinha Nasci nessa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O Congresso continua a serviço de vocês Vai quando eu quero ser, eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Fosse dizer nomes, a canção era pequena João Alves Genebaldo, Humberto Lucena De exemplo em exemplo, aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, recebe concessão De rádio FM de televisão Rádio FM e televisão Luiz Inácio falou, Luiz Inácio se avisou Luiz Inácio falou, Luiz Inácio se avisou Eles ficaram ofendidos com afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações dos mesmos temas sem sair do tom Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia Se essa palhaçada fosse na Sinelândia Ia junto a gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida E vale desse discurso profetário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obrigue a votar por qualquer trocado Por um par de sapatos, saco de farinha Nossa imensa massa de iletrados Parabéns coronéis, vocês venceram outra vez O Congresso continua a serviço de vocês Vai quando eu crescer, eu quero ser anão Pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição Faço dezenames, a canção era pequena João Alves, Genebaldo, Humberto Luceno De exemplo em exemplo aprendemos a lição Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão De Rádio FM e de televisão Rádio FM e televisão O financeiro falou, o financeiro avisou O pineapple não é preciso mede загostar O black hole, little bit, let me head Knocked by the hand on my chinny chin chin Hot or theatore, little bit, let me head Knocked by the hand on my chinny chin chin Luís Inácio falou, Luís Inácio avisou Ainda vale a pena a utopia? Ter sonhos? Total, né? A vida sem sonhos não... Não... Fica uma vida em preto e branco. Como é que você lida com a dor? Uma coisa que... Para mim tem sido a ferramenta mais saudável De não entrar em pânico, em parafuso completo É ter sempre um instrumento ao meu alcance Um violão e tal E quando em determinados momentos No meio da noite eu estou muito depressivo e tal Eu pego um violão e começo a fazer coisas como Yesterday, all my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Porque todas as incertezas e buscas Que já foram retratadas em canções Essas canções servem de uma maneira terapêutica Muito, muito saudável, eu diria Eu falo com os meus médicos Porque até hoje o meu tratamento Terapia, fisioterapia e tal Por conta do dano da minha medula É muito frequente, muito presente na minha vida Eu falo isso muito com os meus médicos De que a medicina ainda não conseguiu Sintetizar em termos químicos O que uma canção como Yesterday pode fazer Pela alma de alguém Pelo corpo, pela sensibilidade De tudo que você fez O que você acha que vai ficar? Eu não... Eu acho que a alegria da música da gente A musicalidade da banda mesmo As buscas A riqueza natural que a gente acabou Conseguindo alcançar Pela... Por ser uma banda tão desarmada E tão entusiasmada Todo dia O sol da manhã vem e lhes te sabia Traga o sonho pro mundo Quem já não queria Palapitas, trapiches, farra Pros filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Na vida real Esnega oportunidades Mostra a faça e cura do mal Alagado, streamstown Favela da manhã A experiência não vem Do mar nem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe vender A arte é de viver da fé Só não se sabe vender E cada dia A luz do amanhã Ser os desafia Tras dos sonhos Que o mundo Que ninguém queria E seus miseriaos Trafos E gostei da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Na vida real Esnega oportunidades Mostra a faça e cura do mal Alagado, streamstown Favela da manhã A experiência não vem Do mar nem das antenas de TV A arte é de viver da fé Só não se sabe vender A arte é de viver da fé Só não se sabe vender A arte é de viver da fé A arte é de viver da fé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arte é de viver da fé Mas a arte é de viver da fé Só não se sabe pra em que Arte é de viver da fé Não se sabe pra em que Arte é de viver da fé Só não se sabe pra em que Arte é de que, de que, de que E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.